Olá pessoal, uma boa tarde para todos nós. Agradecer a Deus por mais um dia. O dia aqui já está escurecendo. Pessoal, aquele abraço para todos vocês, viu? Eu quero mostrar para vocês um pé de planta que a minha tia me deu. Eu plantava muito esses pés de árvores lá em Campinas, quando eu trabalhava. Mas um rapaz, eu plantava muitos deles. Só que eu esqueci o nome. A Gwen sabe aí no comentário. Tenho certeza que vocês vão comentar e vão falar. Eu conheço assim, na minha forma, acho que é árvore de Natal. Mas o nome mesmo, eu não sei. Olha a folhinha dele como que é. Muito bonita. Aí a minha tia pegou e me deu para eu trazer para aqui. Porque ela mora na cidade e ele cresce bastante. Aí falou assim, ó Paulo, você leva e planta lá. Arruma um plantinho e planta, porque eu estou com dó de jogá-lo fora. E eu não quero botar fora. Eu gosto de vê-lo bonitinho. Sempre vê-lo e leva e planta lá, já que você tem espaço. Aí eu trouxe. Trouxe mais uns pés de planta para a minha esposa plantar, que ela adora. Uma flor, uma flor, uma de flores, uma rosa que ela não tem aí. Aí eu plantei isso aqui, ok? Vocês aí que conhecem, o nome é fácil, mas não lembro, pessoal. E está assim, ó. A noite sendo já, o sol já está se pondo. Olha como está. E não sei se vai dar para ouvir também o canto da cigarra, pessoal. Aqui o sol está tão grande. O verão está topado mesmo. O verão está tão topado que as cigarras estão cantando. Gente, até a noite elas cantam. É uma cantada, é uma empurreição a noite toda cantando, por causa do calor, naquele sítio ali de coqueiro, ó. Dá para ouvir? Ó. O canto da cigarra. Creio eu que no Nordeste inteiro o povo está ouvindo. Pessoal, olha a lua. A lua está linda, está saindo. Na câmera aqui não dá para ver direitinho, não. Não sei depois que eu liberar o vídeo. Mas assim, a olho nu. Está dando para ver direitinho. E o canto da cigarra. Bem forte. Dá para ouvir, né? Agora o que eu acho estranho é que esse celular, ele grava quase à noite, como se fosse de dia. Está dando para ver até as mangas direitinho. Olha lá o pôr do sol vermelhão. O tempo está meio vermelho, gente. Olha só aqui como está cego. O cercado da fazenda aqui, onde o pessoal bota as boias. Olha lá em boias. Olha eles onde estão ali, ó. Deixa eu puxar o zoom aqui. Olha eles aqui, ó. O boi da fazenda. Isso é um tiquinho que tem aqui. O resto está tudo lá para frente. Aí os coitadinhos vêm procurar capim mais verde aqui ao redor da casa. Olha a... Escoqueirar que eu falei para vocês. Minha irmã agora já se mudou. Ela não mora mais aqui, ó. Junto da gente. Ela morava aqui. Era a segunda casa. A primeira é minha. A segunda seria dela. Era dela. Aí ela ganhou uma casa do governo. Aqui. Esta casa... Desculpa aí, pessoal. Eu tenho botado o dedo aí na frente. Esta casa menorzinha. Mais para frente do que essa maior. Aquela que está pintada uma pareidinha, um pedaço de rosa. É um projeto do governo. Que faz a casa para o povo. Aqui. Pelo menos tem isso aqui, viu? Aí, pessoal. É isso aí. Estou mostrando para vocês. Só para... Para mostrar aquele pé de árvore que eu não sei o nome dele. Eu não estou conseguindo lembrar. Os bois da fazenda aí, gente. Estão tudo assustados. É porque eles são nelores. Os bois nelores. As minhas caninhas também. Estão meio amarelinhas. Falta d'água. A bananeira que eu plantei aqui, ó. As galinhas também começou a comer. As folhas dela. Galinha danada, né? Eu sei que é ela aqui, né? Fiz um cercadinho de brasilite. A gente se arruma de todo jeito aqui. De qualquer maneira, né? Pessoal, vocês mesmos que acessam o vídeo. Vocês sabem como é o nosso trabalho. Creio que vocês também que trabalham na roça entendem. Quem não trabalha também entendem o mesmo jeito. Sabe como que é, né? Aqui é umas caninhas também que o menino trouxe para moer. E eu achei ela muito molinha. Aí eu plantei umas torceirinhas aqui, ó. Sempre estou aguando elas. Está bonitinha. Minhas macaxeiras também estão bonitinhas. Precisando de limpa. Já comecei a dar uma carpida nela aqui, né? Como chamam o pessoal lá do sul. Aqui nós chamamos limpar. E os meus coqueirinhos estão ficando bonitos. Já tem coqueiros soltando aqueles cachinhos. Depois eu vou mostrar para você de novo. Tem mais outro coqueiro aqui. Esse aqui já é coco comum. Coco da Bahia, né? Coco chama. Ó, já está soltando o cachorro ali, ó. Ele já tem uns três cachinhos aqui. Ó o outro ali, ó. Logo, logo ele começa a estourar. Aí solta as luzinhas. Aqui já tem um que está... Está estourando. Mas secou. Que é o primeiro. Os boi estão... Está perreando. Isso aqui é porque eles estão vendo os outros aqui de lado da fazenda. Aí eles ficam me chamando o outro. Aí, meu povo. Aqui está o pé da árvore. É isso aí. E aí, vocês vão dizer o nome dessa árvore, que eu não sei. Eu conheço como eu chamo árvore de Natal. Porque ela cresce bonita, né? Redonda, ela cresce bastante. E na cidade não deu para plantar. Porque ele crescia muito. E eu plantei aqui. E eu vou acompanhar o crescimento dela. Tomara que ela não moa, né? Porque isso aqui é ruim de pegar. Porque eu lembro quando eu plantava mais o... Mais o... Meu chefe lá. Tipo assim. A gente plantava 20 árvores dessas. Só pegava 10, 12. O resto morria tudinho. Ela não é muito boa para pegar, não. Mas eu vou regar ela todos os dias. Estou apanhando água. Já coloquei um balde. Vou colocar mais um. Amanhã cedinho coloco mais um. Para ver se ele vai para frente. Para quando a minha tia aparecer aqui. Aí eu mostrar para ela. Aquela árvore que você me deu. Para ela se ter orgulho. Ela gosta muito também de plantas. Ela tem o jardim dela. E é isso aí, meu povo. Agradeço a vocês de coração. Vamos assistir o nosso vídeo. Vamos deixar o like e compartilhar. Vamos interagir, pessoal. Deus abençoe a vocês todos. O meu vídeo está sendo bem assistido. Muitos comentários bons. Agradeço. Obrigado, pessoal, pelos comentários. Maravilhoso. Está ok. Às vezes a pessoa diz assim. Poxa, mas eu assisto o vídeo dele. Eu comento tudo. E às vezes ele não vem no meu. Mas eu... É porque eu estou sem tempo, pessoal. Mas eu vou. Eu vou... Sim. Vou visitar vocês. Pode deixar, viu. Porque eu sempre que posso. Eu estou colocando no vídeo. Eu assisto. Sempre deixo o like. Às vezes eu comento. Ok. Um abraço para vocês todos. Vou desligar a câmera que está escurecendo muito. Não sei nem se vai ficar bom. Esse vídeo. Creio que vai ficar bom. Porque essa câmera é boa. É de celular. Eu sempre gravo nesse horário. E sai bom. Ok, meu povo. Aquele abraço. Tudo de bom para vocês. Espero que todos tenham uma boa noite. E que Deus nos dê o próximo dia. Porque não nos pertence. Só pertence a Ele, né? E só Ele que sabe. Se vai chegar amanhã para nós ou não. Vamos agradecer pelo dia que passou hoje. Mas para adivinhar sempre. Ok. Deus abençoe a todos. E que venha mais e mais dias bons. Que está sendo agora, né? Graças a Deus. Para mim está sendo ótimo. Tchau, tchau, meu povo. Um abraço. E agradeço de coração para todos.